Era noite de quarta-feira, dia 26 de outubro. Naquele dia, o Dadá estava neste local, sentado, conversando com os seus ex-sogros. Estavam desse outro lado, uma conversa informal, uma era de rotina. Embora já tivesse terminado o relacionamento com a ex-companheira, permanecia a amizade. Segundo informações da proprietária da residência, dois homens estavam numa moto bróis de cor preta, de placa não identificada. Eles seguiram esse destino aqui. Primeiro a volta, retornaram e o Dadá que estava sentado aqui, ao avistar a dupla, levantou e correu quando os dois homens fizeram a menção de pegar a arma. Nesse momento, como mencionei, ele correu e veio o primeiro disparo, pegando aqui, você pode observar, a perfuração, a bala. Ele correu e lá dentro, um dos criminosos ainda correu, perseguiu o Dadá. Lá ele foi alvejado, segundo informações, com três disparos em uma das pernas. Caído, o outro elemento que estava na moto, ficava acelerando e o chamou. Foi nesse momento que um dos suspeitos correu, contou no veículo e tomou o rumo, ignorado. Já o Dadá foi socorrido e encaminhado à unidade Maria Helena Freire, no centro de Santa Rita. Lá fora medicado e transferido em seguida para o Socorrão 2, na capital São Luís. Naquela noite, o soldado Costa estava de plantão e vai passar maiores informações. O que vocês podem passar para a gente sobre esse ocorrido naquela noite de quarta-feira? Isso, foi exatamente assim da forma que você acabou de descrever. Estávamos fazendo rondas periódicas na cidade, quando de repente o celular da vetora toca, informando que um elemento tinha sido alvejado aqui na rua João Gato. Deslocamos aqui até o local e conseguimos colher algumas informações com os populares, que nos relataram que o mesmo estava aqui na porta, na casa da sua ex-sogra. Quando dois elementos tinham uma moto broja, não identificada, efetuaram vários disparos aí em sua direção. O mesmo ainda tentou correr aqui, se evadir dos disparos, mas foi atingido por cerca de uns três disparos aí, onde caiu lá na cozinha da casa e os elementos empreenderam fuga aí. A guarnição ainda tentou entrar em contato com outras viaturas da área, com a polícia civil que estava aqui sempre com a gente, dando esse apoio. Mas fizemos várias buscas aí durante a noite, mas não conseguimos identificar os dois elementos aí que tentaram tirar a vida do G.I. Muito obrigado pelas informações. Agora, pelo visto, o Dadá é um jovem muito perigoso. Inclusive, informações repassadas na equipe de reportagem revelam que a polícia lá de Itapecuru, onde ele reside, havia falado para ele sair de lá, devido ao seu alto grau de perigosidade. Procede, realmente. O G.I.U. dos Santos Carneiro, como ele é conhecido, o Dadá, realmente é um elemento já que já responde por tráfico de droga lá em Itapecuru. Inclusive, o delegado regional de lá havia solicitado dele que ele se evadisse da cidade, por conta da lista de extensão dele ser grande com o tráfico de droga. E aqui o mesmo não deixou a desejar, continuou o mesmo resultado. A gente segue umas linhas de investigação aí, a polícia civil, qual o mesmo ainda agia aqui na cidade. Em virtude disso, a gente está investigando essa linha aí de tentativa de homicídio contra a vida do Hugo Dadá. O Dadá, ele é um homem marcado para morrer? Parece que a dupla queria executá-lo. É, a gente não tem dúvida disso. Apesar deles não terem êxito em ceifar a vida do mesmo, a gente não tem dúvida disso, que ele é bastante conhecido pelo mundo do crime. Apesar deles não tem dúvida disso, que ele é muito conhecido pelo crime. Apesar deles não tem dúvida disso, que ele é muito conhecido pelo crime. Apesar deles não tem dúvida disso, que ele é muito conhecido pelo crime.